Como estar sempre em contacto com o teu próprio guia espiritual? Bom, primeiro dizer que não tens só um guia, tens vários, mas certo que existe um guia mais principal, aquela pessoa que te acompanha, que neste momento pode ser um e daqui a uns anos pode ser outro, mas aquela pessoa que te acompanha e que te ajuda ao cumprimento do teu plano divino. Também dizer que esse plano divino não está escrito em pedra, foi um plano, uma intenção que tu criaste antes de nascer para vir cá desempenhar um papel, seja eu qual for, mas que na verdade ele pode ser reformulado também. E sobretudo este guia que tu tens ao teu lado, que te acompanha, ele faz parte da voz do teu pensamento, dos teus sentimentos e provavelmente é-te difícil perceber quando é que é ele e quando é que és tu a falar dentro do teu pensamento. Mas certamente já te aconteceu teres vezes onde parece que estás a ter um diálogo, onde pensas por um lado penso isto, mas por outro lado penso outra coisa, não sei bem o que fazer, estou aqui um bocado confuso, embaralhado, uma coisa eu te posso garantir. Uma dessas vozes é a voz do teu guia dentro da tua cabeça, a tentar-te encaminhar na direção certa. Então, como saber qual dessas vozes é ele? É simples. É dos pensamentos que tu estás a ter, aquele pensamento que mais te tranquiliza, aquele pensamento que te faz sentir mais em paz, aquele que te faz sentir mais entusiasmado também, esse é o pensamento correto, esse é o pensamento que está ligado ao teu coração, porque o teu guia, quando te fala, fala sempre a verdade que tu tens no teu coração. O guia nunca te diria para fazeres algo que não é o que tens no teu coração e por isso é que isto é tudo tão bonito, porque nós temos um guia que nos ajuda a amplificar o que temos no nosso coração e eu sei que isso pode parecer clichê, mas se tu seguires o teu coração, nunca nada de mal te vai-te acontecer na vida. Certo que as pessoas às vezes desconhecem porque é que acontecem algumas catástrofes ou algumas coisas menos agradáveis na vida. Por um lado, elas existem para te ajudar a evoluir, mas por outro, elas acontecem como uma chamada de atenção para que tu te metas no caminho correto. Portanto, seja por uma questão de evolução pessoal ou para te ajudares a ires para o teu melhor caminho, mais uma vez, chegamos sempre à mesma conclusão. Se tu seguires o teu coração, se estiveres atento àquilo que ouves, àquilo que sentes, estiveres em contato contigo próprio, vais conseguir, de certeza absoluta, escutar o teu guia. Porque eles existem para te ajudar e reforçar aquilo que tu tens de melhor. Por isso, vão-te ajudar em algumas alturas-chave. E para isso, só tens que fazer uma coisa, que é deixar que isso aconteça. Abrirmos à possibilidade de que exista alguém que está aqui ao meu lado, agora, neste momento, nos está a ajudar, inclusive, até a falar neste vídeo. Alguém que está aqui que nos está a motivar, a dizer, bora, vai, tu consegues. Vamos lá. Se vocês se abrirem a essa possibilidade e se libertarem de algumas das vozes do subconsciente que atormentam muitas pessoas, ainda, porque em infância ninguém lhes dava reforço positivo e diziam sempre coisas negativas, como é, tu não vais conseguir, tu vais falhar. Todas essas vozes. Se vocês quiserem ignorar tudo isso e começarem a pensar que existe alguém que te motiva todos os dias, de toda hora, garantidamente, vocês vão senti-lo e vão, a cada dia que passa, começar a ser mestres desta comunicação que existe entre nós e o Guia Espiritual. Muito obrigado. O meu nome é Pedro Filias e estou aqui para te ajudar.